Transcrição e Legendas Pedro Negri Oh, sou ilha do governador Outro dia eu fui num baile, num baile muito bom Fui curtir um baile maneiro com a turma sangue bom Nesse baile tinha um bonde que botava o terror Adivinha quem puxava? Já, 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 que matador Pode ficar tranquilo, pode zoar na moral Nós moramos no Cacuia, terra do homem mau Oh, sou do Cacuia, paz e amor Oh, sou ilha do governador Oh, sou do Cacuia, paz e amor Oh, sou ilha do governador Esse baile era a responsa, esse baile era maneiro Tudo se animava ao som do Cacuia A dona Gigi chegou toda bonitinha De mão dada com seu book apareceu a princesinha Só que de repente o tempo fechou Pois chegou o rock bravo atrás do Jack matador O rock já chegou e foi logo perguntar É verdade, Jack, que tu mandou me chamar? É claro que eu mandei, tenho mais conta pra acertar Então puxa o revólver que nós vamos conversar O homem mal chegou, mas foi só pra separar O que viveu de longe e veio logo a juntar A música parou e ficou maior tensão O que de homem mal foram apertar as mãos Oh, sou do Cacuia, paz e amor Oh, sou ilha do governador Oh, sou do Cacuia, paz e amor Oh, sou ilha do governador Mas se houve um tiro, todo o baile entristeceu O que de Jack gritou, pode crer que não fui eu Rock bravo abriu as portas e logo se mandou Esse foi o fim do Jack matador Todos no baile queriam se divertir Então vai lá gaiteiro Pra você entrar no bonde o homem mal tem que deixar O Gui, o Gui, Guarabu, Andaraí, Nova Holanda A galera do Penhão, Barbante e Mutuá Juramento, balfobá Esse é o rap das montagens que acabamos de cantar Em vice, março e marquinho e demorou para chegar Oh, sou do Cacuia, paz e amor Oh, sou ilha do governador Oh, sou do Cacuia, paz e amor Oh, sou ilha do governador Eu, 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 eu Tchau.